Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Como é que aqui no Brasil o Coringa quer julgar o Batman? Ver alguém do PT falar em combate de corrupção? É o Coringa querendo julgar o Batman. Primeiro, matéria de Folha de São Paulo. Não tem credibilidade alguma. Folha de São Paulo, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, é ataque atrás de ataque com suas inúmeras fake news. O que não acontecia no governo do PT, porque dava o dinheirinho, dizer que está acabando. Está acabando. A Globo aí é só outubro deste ano. Por isso que eles estão desesperados de o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito, porque vai acabar a mamata. A vereadora do PT disse que durante o governo do PT foi onde se mais investigou corrupção no Brasil. Não foi não, foi onde se mais roubou. A Polícia Federal, nós não tínhamos descanso. A gente não conseguia nem curtir nossa família, cuidar da nossa família, de tanto escândalo de corrupção, atrás de corrupção no governo do PT. Não foi aonde mais se investigou, foi aonde se mais roubou. E é estranho ver esse amor platônico da vereadora do PT com o presidente Jair Bolsonaro e defende aqui o ladrão de nove dedos, condenado em três instâncias. E é isso que eu falo. O pessoal do PT defende partido. Nós aqui não defendemos partido algum. Eu não defendo partido. Defendo valores, princípios, ideias. Diferente do PT que defende partido. Roubou, ah não, mas é do PT, nós vamos passar a mão na cabeça. Invadiu a igreja, invadiu, diz que é católica, invadiu lá uma missa, vamos passar a mão na cabeça. Invadiu um culto, vereador do PT, vamos passar a mão na cabeça. Então o PT assim, sempre vai passar a mão na cabeça. E eu desafio vocês vieram com o discurso de diminuir a miséria e acabar com a corrupção. O ladrão de nove dedos foi eleito dessa forma. Nós vamos combater a corrupção e vamos diminuir a miséria. Foi eleito. O povo foi enganado, elegeu o ladrão de nove dedos. Foi um governo que mais roubou, mais saqueou a nossa nação e aumentou a miséria. Então, vê aqui o PT falar de combate à corrupção, vocês tem que olhar primeiro pra dentro de vocês. No evangelho diz, primeiro temos que cuidar da nossa casa, depois evangelizar as outras pessoas. Olhem pra dentro de vocês, PT não tem moral alguma, alguma, pra falar de combate à corrupção. Não tem moral alguma de dizer sobre investigação no nosso país. Como é que a gente vai investigar uma coisa que não existe? Como é que vai ser investigado algo que não tem corrupção? O PT fatiava os ministérios entre partidos pra roubar. Vocês são exemplo de roubalheira. E agora o ladrão de nove dedos quer voltar. Então assim, olhe primeiro, se vocês tivessem ética, moral e fosse honesto, subiriam aqui e dizer, o cara foi condenado em três instâncias, é um ladrão, não tem competência e nem moral pra assumir a presidência da república. Porque a Folha de São Paulo tem credibilidade nenhuma. E agora o ladrão de nove dedos quer dizer que a Folha de São Paulo tem uma coisa que não 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 tem uma coisa Obrigado.